Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aí um vídeo onde eu vou testar então aí no meu dia a dia o Galaxy S23. Esse é um quadro aqui no canal que faz bastante sucesso, já fiz com o Poco X6 Pro, com outros aparelhos e a galera gostou bastante, tá? Então hoje a gente vai testar utilizando realmente, tá? Utilizando de verdade então o Galaxy S23. Será que ele é bom? Será que a bateria é duradoura? Será que é bom mesmo pra jogar? Será que como é que é utilizar mesmo de verdade? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje, pra você que tá com dúvida, tá pensando em comprar ele, tá? E tá naquela dúvida, será realmente que é bom? Será que a bateria é dura? Então nesse vídeo aqui eu vou tirar essa tua dúvida porque eu vou te mostrar aí vários detalhes durante o meu dia de uso. Então agora são 7, olha só, são 6,53, olha só, 6,53 e a bateria tá em 100%, tá? Bateriazinha lá em cima, olha só, 100%. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas pra vocês, olha. Meus aplicativos estão aqui, inclusive de banco, e eu vou utilizar realmente de verdade. Vou até ativar aqui o NFC, tá? Ativar ele, eu não sei se eu vou, talvez eu não precise ativar porque eu não costumo muito utilizar o NFC. Eu tô pagando mais por Pix mesmo, então meu WhatsApp também tá aqui, meu Instagram, meu Facebook também. E tem aqui, tem o Call of Duty aqui instalado, então dá pra mim fazer esse teste aqui de boa, tá? Eu tô gravando aqui com o meu S22 Ultra, tá? Que é um celular muito bom. E esse vídeo vai ser todo gravado em 4K30, porque ele filma em 4K tanto com a câmera principal, como também com a câmera frontal. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e vamos então aos testes com o Galaxy S23. E é claro, já coloquei uma película aqui nele e tô utilizando a capinha, né? É sempre essencial a gente ter essa proteção e dar essa resistência a mais no aparelho. E olha que aparelho compacto. Max, ô Max, dá um salve pra galera aí. A galera aí tá querendo saber aí se você dormiu bem, rapaz. Hein? Eita, Max, aqui tem preguiça, viu? Preguiça. Certo, pessoal, tô indo ali comprar uma merenda, tá? E já estou aqui gravando com o S23, né? Câmera frontal, gravando em 4K. E ao decorrer do vídeo, todo momento que eu estiver aparecendo, eu estou gravando com ele, tá? Só no comecinho do vídeo que eu apareci aí filmando com outro dispositivo, né? Que foi o S22 Ultra. E no final do vídeo, talvez, eu grave ou com a câmera ou mesmo com o S22 Ultra, tá? O finalzinho do vídeo. Mas aqui toda, então, a parte aí que eu estiver aparecendo aqui agora é gravando com o S23, né? Estou aqui com a câmera frontal. Vou ali comprar uma merenda, né? E vou ali pro povoado, né? Onde minha mãe mora, beleza? Vou lá resolver umas coisinhas por lá. E é isso aí. Bom pessoal, então, cheguei lá da casa da minha mãe já, tá? E, né, utilizei muito pouco o S23, tá bom? E ele está em 93% agora, né? São 10 horas da manhã, tá? 93% de bateria. E umas coisas que eu gosto de mencionar é que eu estou com o Wi-Fi ligado, os dados móveis ligados também. E eu costumo deixar o brilho ali na metade, tá? Então, só pra você ter noção de como é que eu uso, tá? As outras funções, Bluetooth, no caso também está ativada a localização e outras funções está desativada, tá? Brilho na metade. 93%, 10 horas da manhã. Bom, e agora eu vou aqui pro estúdio, né? Vou fazer alguns roteiros. Vou também fazer alguns takes pra um vídeo que eu vou mandar pro meu irmão, tá? Aproveitei e levei também o meu monitor antigo, né? O meu monitor que deu problema e aí chegou esse outro aqui, né? Chegou esse outro aqui que é o Samsung Odyssey G32. Eu levei o outro pra ele lá utilizar como segunda tela pra melhorar na edição de vídeo pra ele, né? E, galera, eu falei que eu deixo o brilho na metade, mas eu costumo não utilizar, no caso, né? Aquele brilho adaptável, né? Que diz que economiza bateria, mas eu não costumo utilizar porque eu não gosto, tá? Então, vou aqui ligar a minha máquina e agora eu vou trabalhar um pouco, tá? E, é claro, essa é a rotina de uma pessoa que trabalha, tá? Vocês sabem que eu produzo conteúdo aqui pro YouTube, TikTok, Instagram. A gente tem um site também, tem um canal de ofertas, tá? E aproveite e já entre no nosso canal de ofertas aí na descrição. Eu tô acompanhando o preço do S23 de perto. Na hora que ele baixa de preço, eu posto por lá, beleza? Então, é bom que você já tenha noção de como é que é a gravação de vídeo aqui, então. Né? Esse vídeo todo você vai ver a qualidade dele gravando em todos os ambientes que eu tiver, tá? Então, é isso, né? 10 horas e 4 minutos, 92% de bateria, beleza? Então, bora aí continuar utilizando o S23. Bom, pessoal, nesse momento são meio-dia e 20. Tô gravando agora nesse momento com o S22 Ultra, tá bom? E, olha só, já tá com 75%. Deixa eu ver aqui se pega melhor pra você, olha só, 75%. Deu de ver aí, né? Já tá com 75%, 12h30, meio-dia e 20h no caso, né? E tô usando aqui, olha só. Tô usando aqui ele espelhado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Na verdade, aqui eu utilizando a opção Smart View, né? Olha, rodando o vídeo lá na TV, na Smart TV, que também é da Samsung. E aqui, olha só, na telinha aqui eu tenho as informações, tá? Eu posso também bloquear ele aqui, tá? Posso passar de vídeo, pausar, tá? Então, é uma função muito bacana, espelhamento de tela Smart View. É um celular Samsung. Com uma TV Samsung vai funcionar perfeitamente essa função, tá bom? Então, eu gosto, sim, dessa funcionalidade, né? Aqui a gente também tem essa possibilidade de deixar na horizontal, beleza? Então, é uma função boa demais e eu sempre gosto de utilizar aqui de vez em quando. Apesar de que isso é uma Smart TV, mas eu de vez em quando uso, às vezes, pra utilizar aplicativos do celular, espelhar na TV, tá? Redes sociais e por aí vai. E, pessoal, eu já joguei um pouquinho, já, né? Joguei um pouquinho, né? Tô gravando nesse momento com o S23, tá? E, cara, olha, coloquei ali umas ferragens ali na minha garagem. Aí, eu tive que deixar o carro mais próximo da parede. Eu fui abrir, olha. Vamos dizer que foi a mulher, mas a mulher tá viajando, viu? Foi lá no cantinho da porta, rapaz. Que coisa, hein? Então, tá filmando ainda? Tá. Eu tô espelhando, olha lá. Tô espelhando na... Olha lá, rapaz, que sensacional. Olha o loop infinito lá, olha. Olha, tinha nem percebido ainda. Então, joguei já bastante, tá? 75%, né? 74% agora. E, né? Meio-dia e 22% agora. Então, é isso. Bom, pessoal. Já são aqui, então, 6h03 da noite, né? E tá em 40% a nossa bateria do S23, tá bom? Se a gente ir em configurações e aqui nas análises, né? Da bateria, a gente tem aqui, então, as informações, né? Tempo de tela ligada, 3 horas e 51 minutos, né? Tempo de tela desligada, 7 horas e 10, tá? Então, o uso da bateria, né? Elevou, então, aí 59% da sua bateria, beleza? Então, é isso aqui, olha. Todos os aplicativos que eu utilizei, tá bom? Realmente, utilizei de verdade. E até agora, então, 40% de bateria, tá? Me atendeu tranquilamente. E, é claro, em câmera também. Ah, pessoal. Uma coisa que eu achei bem bacana aqui é que ele tem alto-falante estéreo, tá? Então, o som vai sair aqui em cima e aqui embaixo também, tá? Então, para quem gosta de celular com som estéreo, né? Se a gente ir aqui em aparelhos conectados, a gente vai ter várias opções. Dentre elas, o Samsung DeX, tá? Que faz com que você utilize o dispositivo, né? Transforme ele até em um computador, tá? Realmente, é uma função bem interessante. Você também vai ter aqui em conexões a opção de NFC e pagamento sem contato, tá? Então, ele tem NFC. E lembrando, pessoal. Eu não falei para vocês, mas eu estou utilizando, tá? Aqui em taxa de atualização, aqui é adaptável, tá? Ativado o adaptável. Porque no padrão, é 60 Hz. Iria, no caso, economizar mais bateria, tá? Mas eu preferi deixar aqui no adaptável, que é o que a maioria da galera vai utilizar, tá? Então, se eu tivesse deixado no padrão, teria gasto menos bateria. E, é claro, né, pessoal? Uma das coisas que mais chama a atenção nesse dispositivo é de ele ser compacto, tá? Cara, é um celular muito compacto. Então, para quem gosta de celular compacto, vai gostar bastante. Então, a minha mão é grande também, né? Já ajuda também. Então, eu consigo mexer no dispositivo com uma mão com tranquilidade. Ah, mas tu não está usando o celular? Estou sim, galera. Usando de boa. Está aqui a minha digital, olha só. Tem sensor de impressão digital, tá? Tenho até que recadastrar para ficar melhor. Sensor digital na tela. Realmente, isso aqui é bacana demais. Tem carregamento sem fio, tá? Realmente, é uma opção bem bacana. E, né, olha só. Gravei vídeo para o TikTok, para o Instagram. Esse vídeo aqui, ó. Esse daqui eu gravei todinho com ele. Editei nele aqui no CapCut. Está aqui postado, então, esse vídeo. Todo gravado com o S23. Postado pelo S23. Postei aqui no Instagram, tá? Meu Instagram é Darlostec. Já aproveita e segue a gente também aí. E postei esse vídeo também lá no TikTok e no Quai. Bom, pessoal, são 10h04 da noite, tá? A bateria chegou em 18%, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Então, nesse momento, eu vou deixar ele aqui para ver quantos porcento ele vai descarregar até amanhã de manhã, tá? E aqui, em informações da bateria, deu 5 horas. Olha só, tempo de tela ligada. 5 horas e 14 minutos, beleza? Então, é isso aí. Lembrando, brilho, né? Agora foi que eu baixei um pouquinho. Agora ia estar com uns 2 minutos, né? Porque eu estava ali deitado na rede ali no escuro. Eu baixei um pouquinho. Mas eu utilizei o dia inteiro com ele na metade aqui. E essas configurações ativas. Wi-Fi, Bluetooth, dados móveis, rotação, local. Então, é isso. E, é claro, lá o adaptável da taxa de atualização ativada. Então, é isso aqui, tá? É 17% agora. 10h05. Vamos ver quantos porcento ele vai amanhecer amanhã, tá? Aí amanhã a gente coloca para recarregar, beleza? Bom, pessoal, então já estamos no dia seguinte, tá? São 7h56 da manhã. E ele está com 12%, tá? Então, durante a noite ele descarregou 5% aí, tá? O que é bacana, tá? Tem celular que descarrega 8%, 10%. Então, está na média aqui. Foi um pouco até que acima do que eu estava esperando uns 3% só. Mas está bom, né? 5% descarregou durante a noite aí, sem uso nenhum. E, então, vamos colocar para recarregar. Já estou aqui com o carregador dele aqui conectado. O carregador dele, tá? O original. É o que vem na caixa. E está aqui, né? Vamos conectar aqui. Vamos ver de quanto tempo, né? Em quanto tempo ele vai chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar só com a mão, né? Certo? Deu certo. Então, vamos ver em quanto tempo ele vai demorar para recarregar totalmente, né? Está em 12%. E vamos ver aqui o tempo. Olha só. São 7h57, beleza? Bom, pessoal. 1h13min. E está aqui, então, o nosso S23, né? Olha só. Com 99% de bateria, tá? Então, é isso aí, olha. Está chegando em 100%. Cerca de 1h15min aí vai estar com carga total. Partindo, então, lá dos seus 12% de bateria. Certo? Então, esse aí é o tempo, então, aí de recarga do Galaxy S23. Beleza? Bom, pessoal, então, né? Chegamos ao outro dia. Você viu, então, como é utilizar ele no dia a dia. Para o meu tipo de uso, aguentou o dia todo, né? Então, aguentou ontem o dia todo utilizando. É claro que para quem gosta de jogar bastante, talvez vai ter que carregar aí, ali, antes do final do dia, né? Ali, umas 3, 4 horas da tarde, para quem gosta de jogar muito. Mas para quem tem o uso padrão, trabalha ou estuda, vai aguentar o dia inteiro tranquilamente, tá? E agora, pessoal, né? Eu vou passar algumas fotos aí para vocês verem a qualidade de fotos tiradas, então, com o S23. Gravação de vídeo não tem muita necessidade de eu mostrar porque esse vídeo aqui foi meio que um teste de câmera mostrando a gravação de vídeo tanto com a principal como com a câmera frontal, tá? Então, eu vou deixar algumas fotos para vocês verem como é que ele se sai em fotos. Tchau! Tchau! E como é que ele se sai em jogos, Daz? Bom, então, vamos ver aí uma pequena gameplay, mas eu já te adianto. É um top de linha, com processador top de linha, ele não vai te decepcionar em jogos. Então, vou rodar uma pequena gameplay aí, né? Vou jogar um pouquinho de Call of Duty para você ver que ele se sai muito bem e a qualidade gráfica, realmente, você vai rodar tudo no máximo, tá bom? Então, vamos lá! Então, pessoal, esse aqui foi o nosso dia utilizando, então, o Galaxy S23. Daz, tu gostou? Cara, esse celular me atendeu em tudo, tá? O meu celular principal é esse que está gravando, o S22 Ultra, tá? Mas o S23 me atendeu em tudo, tá? Apesar de eu não gostar muito de celular tão pequenininho, eu gosto de celular maior porque a minha mão é grande, mas esse aqui eu gostei por quê? Porque ele me atendeu em câmera, me atendeu aí num sistema que realmente está insano. Cara, tem várias funções que eu costumo utilizar no meu S22 Ultra que está aqui porque estamos falando de um top de linha, tá? O S23 realmente traz tudo aí o que você vai precisar de um top de linha. Gravação de vídeo realmente espetacular, tá? No caso, em desempenho também não vai te decepcionar, tá bom? Então, esse celular, na minha opinião, está valendo super a pena e é um ótimo custo-benefício hoje porque ele está custando às vezes R$2.700, né? R$2.800 em promoções, então realmente está com preço muito bom. Quando eu comprei ele na promoção, saiu ali para mim só por R$2.675, então realmente peguei uma promoção muito boa e realmente não decepciona. Quem comprar esse smartphone realmente vai ter um celular topado em mãos, tá? E sobre a bateria, você viu aí, vai depender muito do tipo de uso de cada pessoa também. Bem, em relação ao sistema pessoal, temos aqui a One UI 6, tá? 6.1 com Android 14, tá? E aqui temos todo esse ecossistema do sistema da One UI, tá? Onde você tem aí a possibilidade de conectar com o relógio inteligente da Samsung muito rápido, com praticidade e, é claro, com recursos extras. Quem usa fone de ouvido da Samsung também tem muita praticidade. A questão de tela dividida, painel de aplicativos ali para você abrir multitarefa, abrir, no caso ali, em tela dividida, abrir aplicativos sobre outros aplicativos em janela flutuante. Realmente temos aqui um sistema completasso. E minha opinião final é que usar o S23 Ultra é subir de nível, tá? Você que sempre usou celulares de níveis inferiores, intermediários, ou intermediário premium, ou até celular de entrada. Indo para isso aqui, você vai subir de nível, tá? E o S23 realmente está sendo um ótimo custo-benefício. Quem decidir comprar, o link de compra vai estar na descrição. E é o seguinte, a gente tem um canal de ofertas no Telegram. Lá nós estamos acompanhando o preço do S23 de perto. Na hora que ele baixa de preço, eu posto por lá, tá? Se quiser comprar agora, o link está na descrição. Se quiser comprar depois, acompanha o canal de ofertas, beleza? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero realmente que eu tenha conseguido passar as informações que você estava precisando. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço e até mais!